Música Tem que saber comportar, tem que aprender e resolver, nunca se desesperar, esse exemplo é você Música 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 Tô feliz em saber que você vai ter, tempo é novo todo mundo tem, tem que saber comportar, tem que aprender e resolver, nunca se desesperar, esse exemplo é você Música 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 Música